oi galerinha nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês meus ganhos de dia 2 ó como vocês podem ver 2 de dezembro de 2022 eu fiz esse valor de 36,69 centavos foram uma duas três quatro cinco seis rotas então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa o like aí se inscreva no canal e é isso galerinha valeu e tchau fiquem com o vídeo E aí